Parabéns pessoal, parabéns, parabéns, chegamos a mais 100 inscritos, isso é muito bom, ou seja, são 300 inscritos, degrau por degrau, graças a vocês, graças a participação de vocês, o canal eu estou na frente do canal, mas é por causa de vocês, nós chegamos a essa marca, 300 inscritos, fico até emocionado, sinceramente, eu achava que não ia, porque quando eu fiz esse canal, eu achei que ia ser uma plantinha que não ia subir, não ia brotar, e eu estou vendo que ia estar indo devagarzinho, está indo e está, sabe, é muito emocionante, para mim é muito emocionante, fico feliz demais, graças a vocês que participou, compartilhou, deu opinião, criticou, é em cima das críticas que a gente tem que fazer o melhor, para não ficar um canal assim, aquela mesmice, aquela coisa enjoativa, que você começa a ver e já desiste, não quero isso, mas conforme a participação de vocês, isso aí vai melhorar, você vai pegar o canal, o celular assim, vai olhar e vai, não, peraí, é assim, entendeu? Eu quero é isso, e nós vamos fazer isso, nós temos condição de fazer isso, e eu conto com vocês. Então eu fico muito feliz, ontem, domingo, nós batemos a marca de 300 inscritos, então eu agradeço pela confiança, pelo trabalho nosso, o humor, a gente tem muita história que não dá para contar, mas vocês podem mandar história para a gente, piadas, tem muita história aqui, tem de terror, tem de... eu gravo um pouco de shorts e outras histórias aqui, para não ficar sempre aquele negócio da mesma coisa, dá uma risadinha no meio, e assim nós vamos, e assim a gente vai fazendo e acontecendo, e eu estou vendo que as coisas estão acontecendo, graças, não a mim, mas graças a vocês, que estão confiando e a gente vai fazer de tudo para essa confiança não acabar, e nosso canal vai ficar sempre gostoso de ser visto e compartilhado, certinho? Obrigado, vocês merecem, nós temos aí, certinho? Até mais, tchau, tchau!